Pois é, aqui em Piuí também, Roseli, um jovem de 18 anos morreu na madrugada do sábado na rodovia MG050 entre Piuí e Pimenta. Segundo informações da Polícia Militar de Piuí, o fato ocorreu na altura do quilômetro 257, onde uma motocicleta foi encontrada tombada sob o meio fio da canaleta e ao lado da vegetação, o jovem caído ainda com capacete. Segundo a polícia, não havia sinais de acidente, nem de outras pessoas e outros veículos envolvidos. A suspeita é que a vítima pode ter perdido o controle direcional ou tido um mau súbito. O jovem chegou com vida à Santa Casa de Piuí, mas não resistiu aos ferimentos. Pois é, e mais um jovem que morre por um acidente. E falando em acidente e jovem também que perde a vida, João Vitor, hoje, dia 19 de junho, está completando 15 anos da lei seca, que é a mistura de álcool com direção que causou 8,7 internações e 1.200 mortes por hora no país em 2021. Em 10 anos, mortes em acidentes de trânsito causados pelo uso de bebidas alcoólicas caíram no país, mas hospitalizações aumentaram. Segundo o levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, a lei seca entrou em vigor há exatos 15 anos no país. E, infelizmente, a maioria das mortes são de jovens, entre 19 e 34 anos. E, hoje, esse acidente não está relacionado com bebida alcoólica, mas a gente lembra aí que é mais um jovem que perde a vida e a gente fica aí muito triste com isso. Pois é, Roseli, muito bem lembrado.